Pra gravar esse vídeo, eu me coloquei no lugar de um trabalhador. De um cara que trabalha o dia inteiro, às vezes depois do trabalho vai pra faculdade, enfim. Chega muito tarde em casa, morrendo de sono. Porém, mesmo assim, ele dedica ali uma horinha pra jogar um CS. Agora pense esse cara que trabalhou o dia inteiro, chegou cansado em casa e tem uma hora pra jogar CS. Ele vai jogar e cai contra um cheater. Se coloque num lugar desse cara. O que eu fiz foi basicamente colocar o Valamods nessa posição. Pra ele sentir na pele o que por muito tempo ele fez diversas pessoas sentirem. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1367. Seguinte, guys, qual é a ideia do vídeo de hoje? Já disse pra vocês no começo do vídeo, mano. É cheitar contra o Valamods pra ele sentir na pele o que é cair contra um cheater depois de um dia de trabalho. Basicamente, o Valamods fez live o dia inteiro. Ele tá fazendo todos os dias, acho que duas lives, cada uma de quatro horas mais ou menos. Ou seja, ele tá trabalhando o dia inteiro. Depois que ele terminou a segunda live do dia dele, eu cheguei e falei, mano, vamos tirar o X1 com a desculpa que esse X1 seria pra avaliá-lo. Ou seja, o Paulinho estaria ali expectando a partida, analisando o que ele teria de bom, o que ele teria que melhorar. Enfim, essa foi a desculpa que eu chamei pro X1. Só que na real, eu estava usando a Embot e o UAU. Obviamente, eu não sou louco de baixar o UAU e a Embot na minha conta com mais de 600 mil reais em skins. Foi tudo por comando, ele não sabia de nada. E o intuito foi apenas mostrar pra ele como que é ruim, mano, trabalhar o dia inteiro. Chegar em casa depois do dia cansativo, jogar um CS pra relaxar e cair contra um chitado. É muito ruim. E eu acho que o Valamodis precisava sentir isso. Eu acho que ele precisava pegar essa mensagem. Lembrando que, mano, em nenhum momento minha ideia aqui é humilhar o cara e nada do tipo. Pelo contrário, o Valamodis, eu tô muito feliz porque ele aceitou se converter, né? Então ele largou ali o mundo dos hacks, tem feito live legit, tem criado conteúdo legit. Poucos fazem isso, mas graças a essa minha iniciativa, né? E dele também. Eu tô vendo diversos comentários de pessoas, principalmente crianças, falando que pararam de chitar por conta dessa minissérie que eu criei aqui no canal, né? Convertindo em Cheater, enfim. Vocês veem que, mano, tudo tem um motivo, tá ligado? Então vamos lá, fiquem com o vídeo. Prometo que o próximo episódio dessa série será o primeiro compilete do Valamodis. Aí sim, iremos avaliá-lo de uma maneira mais justa. E aqui foi só pra ele sentir na pele o que ele fez por muito tempo com várias pessoas. Peço que você deixe o like aí no vídeo, se inscreva no canal caso seja novo. A gente vai bater 600 mil inscritos, cara. Falta pouco, bora. Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa. Só que nesse mês, eu não irei surtear uma, nem duas skins. Eu irei surtear três skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK. Um kit Case Harded. Para participar do sorteio desse kit que vale mais de 2 mil reais, basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net. Cupom que te dará 35% de bônus e, mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto. Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit Case Harded. Ou seja, de três skins extremamente lindas e para participar do sorteio, basta preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. É isso aí, rapaziada. O Kalia vai ter um x1 com o Valamods. Eu disse isso para o Vala. Vou repetir aqui para vocês. O intuito, mano, não é ter um vencedor, ver quem é melhor que quem, tá ligado? Não. A ideia aqui é só o Paulinho, que tá como spec. Avaliar o jogo do Vala pra gente ter em mente onde que a gente pode, por exemplo, explorar mais do cara, tá ligado? Algo bom que ele faça. Aí, boa. Eu vou escolher CT, irmão, que eu prefiro. Não, eu vou escolher TR. Eu prefiro TR. O Paulinho vai avaliar o que a gente pode explorar mais nele, o que ele tem de bom. Então, vamos supor, ele segurar bem um bombe V, ele é bom de movimentação, ele já indica ser bom nisso, indica ser bom naquilo e também corrigir alguns erros desde então. Tem uma parada que é a seguinte, de TR eu tenho vantagem, que eu tenho dois bombes e você tem, tipo, você é um cara só pra cuidar de dois, tá ligado? Diga que na B você não toma. Caraca, eu dei a volta no mapa, rapaz. Nesse caso, mano, eu acho que você deveria, tipo, dar um clique, tá ligado? Sempre. Pra forçar o cara a aparecer, entende? Não pode esperar muito quando não tem kit. Se a música tocar, já era, rapaz. Ah, já te vi na base. Que susto. Foi, foi, foi. Eu acho que eu posso entrar e ficar. Opa. Ai, caraca. Filha da mãe, mano. Quase que eu mudei. Nossa. Boa. Se você tivesse comido rampa no shield, acho que seria mais interessante, mas foi boa, foi boa. Mano, eu geralmente eu faço uma técnica, eu fazia, né? Quando eu chutava, ela funcionava, ela funcionava, tá ligado? Ela funcionava, mas tipo, o que que é a estratégia Fortnite? PP Beeson, o P90, puxa, pulando e atirando. Ah, cara, será que funciona, mano? PP Beeson, pulando e atirando. Quase que você tá cheatado, mano. Quase que você tá sabendo aqui. Nossa, eu não sei se aí, mano. Nossa. Mano, acho que você tá segurando, tipo, tá faltando shift aí pra você, pai. Verdade, tipo, eu esqueci. Passa no live durante umas, umas, é, duas, três horas, entendeu? Aham. Aham. Depende do dia, também. Tinha um dia, que é um dia a meio de fazer mais, cinco horas. Nossa, como é que eu não perdi aqui, tá? Cinco de vida, mano. Cheitar, é, eles desgastam, tá ligado? Aham. Aí, imagina você fazer quinte horas, tá ligado? E nem todo mundo que cheita gosta, tá ligado? Tá ligado? Aham. Cheitou uma vez, biciou, e meio que o seu corpo perde, e perde mais, e perde mais, e perde mais, que não aguenta, tá ligado? Ficar, sei lá, um dia sem. Aí, a única solução é, mano, ou o cara se esforça muito pra parar de cheitar, ou ele começa a jogar outro jogo, né? Quando eu não quero cheitar, voar outro tipo, eu vou jogar Destiny, tá ligado? Aham. Esse jogo aí é do que? É um... É um modo? É... Não, ele é mais um... Ele é um RPG louco, tio. Me ferrei, pai. Me ferrei. Mano, se você não tivesse, tipo, levantado, eu acho que você ia ganhar, porque eu ia louco pra cima de você. E aí, o pessoal tipo, às vezes atrapalha, você fazendo live e tudo mais. Porque, tipo, minha mãe é tipo a velha louca dos gatos, dos Simpsons. Ah, gosta de... tem gato? Tem quantos gatos nessa casa? Eu tenho 10 gatos. Misericórdia! Que que é isso? E você tem irmão, ou é só você e sua mãe aí? Eu tenho... aqui mora eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Ah, agora eu vou te ouvir, pai. Fui! Ah, não! Então, aí é você, seu pai, sua mãe, seu irmão e seu gato. E os meus gatos. E os seus gatos. Os gatos. Seu irmão é mais novo ou mais velho? É mais velho. Você tem quantos anos? 20 e 19. Isso, seu irmão, 20 e pouco? Meu irmão, ele tem 20 anos. Ferrou, 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 ferrou. Defusaram o ataque que eu escutei. Mano, eu juro que pra mim você é defusado. Fiquei muito... Eu fiquei com muito medo, pai. Muito, muito, muito medo. Ai, caralho. Ficou meio varado. Qual foi o máximo de frag que você já fez cheatando em uma partida, mano? Cheitando... Foda-se assim. Cara, 93... 93... Caraca, cara. Ai. Errei, que esmerda. Puta! Esmerda. Por exemplo, quando tiver alguém no carro... Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Ah, daí eu tinha ouvido você no meio. Mano, ruxar meio é a melhor caldas calço. Falando sobre calda calço, sua opinião sobre a calça. Cheitavam ou não cheatavam? Cara, cheatavam. Cheitavam, né? Até pra quem... Pra quem... Pra quem é legit, não tá acostumado com cheat, percebe que não tá... Não tá humano, entendeu? O que eles tavam fazendo, eles tavam pegando... Eles tavam usando um aimbot, né? Sem spawn check, pra pegar informação no meio do jogo. Eles alocavam pra saber onde o cara tava, né? Exatamente. Alguém próximo. Aí você trolou. Aí virou onde tá. Nossa, cara. Não, valeu, valeu. O Paulinho, mano... O Paulinho fez uma avaliação aí. Ah, e aí? O que você achou? Foi meio chato? Cara, foi complicado. Vou te falar que eu já tive situações um pouco mais... Um pouco mais complicadas, por exemplo, quando eu chifava, entendeu? Mas, Valão, deixa eu te falar um bagulho, mano. Pode ficar tranquilo. Lembra aquilo que eu te falei no começo do vídeo? Que eu ia fazer uma série de vídeos pra... Eu tô usando você, obviamente, como modelo, como exemplo. Mas é pra, tipo, passar a mensagem e a visão pra diversos outros cheaters ou possíveis cheaters, né? Da comunidade. E, mano, pode ficar tranquilo porque esse vídeo aqui foi só uma experiência. Qual experiência? Mano, você não perdeu de 16 a 0. Eu tava com comando de hack porque eu queria que você sentisse como que ia jogar contra um hacker. Então, ô mano, eu peguei você, tá ligado? Depois de um dia de trabalho cansativo. Porque você mesmo disse aí que ficou 8 horas fazendo live. Então, eu peguei você no momento de lazer. Depois de 8 horas trabalhando num momento cansado, tá ligado? Fiz você jogar contra mim e cheatei contra você. Isso é só pra você entender, tipo, como que é broxante pro adversário jogar contra alguém cheatando, entende? Então, foi só pra passar a visão pra você, mano. Fechou? Fechou, mano. E isso aí foi só uma experiência, tá ligado? Só pra, mano, mostrar pra galera que cheat aí. O próximo vídeo vai ser o nosso primeiro comp, juntos, ambos legit. Você aceita? Aceito. Compezinho da Valve Memo? Sim. E foi mal aí pela brincadeira, viu? Mas foi só pra passar realmente essa visão, entende? Mano, isso me ajudou bastante a ver que eu realmente, eu estrago o ponto de muita gente. Eu estragava, né? O ponto de muita gente quando eu fazia esse tipo de coisa, cara. Que pra muitos, ah, é só um jogo. Putz, mas aí se coloca na sua posição agora. O dia inteiro trabalhando na hora do lazer blau. Tá com cara desse, entende? Tá ligado. E foi só pra passar a mensagem. Rapaziada, eu quero ver inclusive geral aí, indo no canal do Valamotes, se inscrevendo lá e apoiando, porque... Você vai começar a postar vídeo legit, né, pai? Você vai desenvolver um conteúdo da hora no seu canal. Vamos ou não vamos? Vamos, mano. Eu sou um cara que tem muito jogo de terror. E eu tenho ideia de fazer uma live jogando só jogo de terror. Entendeu? Aham. Então é isso, guys. Vamos apoiar lá o Valamotes. Vai lá o dele aí na descrição. Tem uma... Tô com a consciência limpa, porque eu sei que agora eu não tô divulgando um cheater. Mas sim um cara que realmente tá querendo aí trabalhar e jogar. Valeu, Valão, pelo tempo. Valeu quem assistiu o vídeo até o final. Aqui no canal que eu assisti o 1337. Dois vídeos novos todos os dias. Um às 14h e o outro às 9h. Se você curte um conteúdo de qualidade e variado relacionado às pessoas que foram feitas pra você. E vamos apoiar o Valão, mano. Fiquei muito feliz com a sua decisão de aceitar a minha proposta. De verdade, Valão. É nóis, guys. Eu revocando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu vou falar 1337. Valão. Tchau. 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 Tchau.